A Câmara Municipal de Caxias deve entrar em recesso no próximo dia 22 de dezembro. Nessa segunda-feira, dia 13, vários projetos de lei de autoria do Poder Executivo deram entrada na Casa. Dentre eles, o que dispõe sobre o descarte de entulhos, concessão de complemento à rede educacional, projeto de lei sobre a proposta curricular de Caxias, regimento escolar da rede municipal e o projeto de lei que trata sobre o plano de cargos, carreiras e salários de técnicos em educação física do município. Outro projeto de lei, também de autoria do Poder Executivo, institui o programa social Peixe na Mesa para a doação de gêneros alimentícios aos caxienses. Na mesma sessão, o vereador Júnior Barros propôs a concessão de título de cidadania caxiense à deputada estadual Daniela Tema. E o vereador Ricardo Rodrigues propôs a concessão de título de cidadania caxiense ao vereador Antonioni Santos Torneirinho. Também deu entrada na Câmara Municipal, de autoria do vereador Ximenez, a obrigatoriedade de comprovante de vacinação para ingresso e permanência nos órgãos públicos da gestão municipal. Nós temos que cuidar. Se o presidente da República não está cuidando do Brasil como deveria, nós temos que nos preocupar com o nosso município. E eu acho que num país onde, se você não votar, você não pode assumir um cargo público, você não pode receber uma aposentadoria, você não pode tirar um financiamento bancário, se não votar. Então por que não exigir que as pessoas se vacinem? Eu peço apoio dos colegas, pedi inclusive urgência, na minha justificativa aí do meu projeto de lei, porque eu acho que ela é de importância, sim. Na ordem do dia, dentre as matérias aprovadas, está a que cria o selo Empresa Amiga da Saúde da Mulher. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL